Quando passar na porta do cemitério, moço Não se esqueça de olhar pra trás Você vai ver uma moça vestida de negro, moço Ela é Maria, Maria, ela é Maria Ela é Maria, Maria Ela é Maria, Maria, pombos, giremo, juba Ela é Maria, Maria Ela é Maria, Maria Oi pra você que tá aqui no canal Umbanda na Minha Vida Eu sou a Pérola de Manjá Primeiramente eu queria começar me desculpando por estar com essa cara desse jeito Porque eu não sei fazer uma maquiagem Mas nesse vídeo eu queria fazer uma maquiagem E você vai entender o porquê na continuidade desse vídeo Hoje eu vou falar sobre a pombogira Como ela atua na vida das pessoas Esse é um assunto muito interessante E eu dei uma sondada Sempre antes de eu fazer um vídeo Eu dou uma olhada na internet O que já tem, o que não tem Pra eu poder colocar nas referências do YouTube Como vídeos parecidos, similares, etc E eu assisti alguns vídeos e eu confesso que eu fiquei um pouco chocada com o que eu encontrei Porque o que as outras pessoas estão ensinando a respeito sobre essas entidades Não é nada do que eu sigo E eu não tenho nenhum medo aqui de falar aqui pra você que não é o que eu sigo Eu acho que essas pessoas estão indo pelo caminho errado É o meu ponto de vista Respeito de quem pensar diferente Mas esse é o meu ponto de vista Eu não vou abordar os assuntos que foram abordados Nesses outros vídeos que eu dei uma olhada Mas eu vou falar aqui Sobre a minha visão da pombogira Explicando pra quem Tá começando aí na religião Pombagira é uma entidade de luz Que atua como uma guardiã Da gente aqui na Terra É uma entidade que trabalha com uma vibração mais densa Então, portanto, eles estão mais próximos de nós Alguns lugares chamam de pombagira Outros de pombogira Até de bombogira Todos eles se referem à mesma entidade Já a critério dos curiosos aí Pra ajudar os curiosos Pombagira não é o demônio Pra quem não sabe, não é o demônio Na verdade é uma entidade de luz Que trabalha na Umbanda E em algumas religiões de matriz afro Eu vou falar um pequeno trecho Que a minha pombogira disse Na verdade ela intuiu na minha cabeça Há um certo tempo atrás E a frase é a seguinte Pombagira não é prostituta É uma guardiã da lei Não desconfia da sua conduta Pra depois não dizer que eu não avisei É uma coisa Meio que um tapa na cara, né? Porque muitas pessoas acreditam que pombagira Tem uma ligação muito forte com prostituição E a primeira coisa que eu vou passar aqui pra você É o seguinte Desapega De todas essas coisas Eu sou pérola Não quer dizer que todas as pérolas Na face da terra vão cantar Vão pintar Vão se maquiar mal Vão fazer vídeo Entendeu? Isso não é uma realidade A gente tem que entender e saber Que cada ser é um ser único Não é porque ele trabalha naquela falange Que todos têm que ser exatamente iguais Eles vão ter divergências Eles têm histórias de vida diferentes Eles têm vivências diferentes E isso se enquadra a qualquer entidade A qualquer pessoa A qualquer ser Até um gato Ele tem uma personalidade diferente de outro Por que a gente quer exigir Que uma falange Todos tenham a mesma característica Isso não existe A gente vai encontrar na falange Algumas coisas parecidas Às vezes algumas coisas iguais Umas similaridades Mas isso não é regra Tira isso da cabeça Não existe regra O que existe é livre-arbítrio Uma das coisas que eu vi É que pessoas dizem assim Ah, porque eu vou fazer Vou fazer um pedido para pão bojilho Eu vou colocar uma taça de champanhe para ela Legal, muito bom Ok E tem pessoas que acreditam Que essas entidades Elas vão vir e vão atuar Na nossa vida Transformando Realmente efetuando milagres E isso não é verdade Claro que eu estou afirmando assim Porque é o meu ponto de vista Respeito seu Mas isso, no meu ponto de vista Não é verdade Entidade de luz Ela trabalha dentro da lei E a lei envolve o que? O livre-arbítrio E o karma Então, se primeiramente Nós temos o karma aí Para nós pagarmos A dívida aí Dos erros que a gente cometeu A entidade Ela não vai poder Driblar o karma Porque isso é uma lei de Deus E ela está amparando Ajudando Deus A efetuar A trabalhar nessa lei E a entidade Ela também não vai Desrespeitar o livre-arbítrio Da pessoa Porque isso também É um direito Uma dádiva Dada a cada um de nós Por Deus Então ela nunca vai infringir As vontades de Deus Você consegue me entender? Onde que eu estou querendo chegar? É claro que assim Se eu vou e peço assim Olha Eu quero muito Melhorar a minha saúde Peço para Pombagira Quero muito melhorar a minha saúde Ela vai me atender Se isso for de meu merecimento E se eu fizer por onde? Entende? Ela vai conseguir me ajudar Para que eu melhore mais rápido Mas é claro que eu vou ter que Controlar a minha alimentação Eu vou ter que praticar Atividade física E principalmente Eu vou ter que merecer Eu tenho que Não estar devendo aí Para Deus Um karma De alguma doença física Porque se eu estiver devendo Não vai adiantar Ela não vai poder fazer nada Não é maldade Ela está respeitando a lei Ela trabalha para Deus Então ela respeita a Deus Volto até Numa Numa parte De que Umbanda não é milagre Você não vai entrar na Umbanda E a sua vida vai melhorar E tudo que você pedir Vai ser atendido Vão ser atendidos Os seus pedidos Conforme O seu merecimento É sempre conforme O seu merecimento E como que a gente Faz para merecer Isso é o que eu venho falando Em todos os meus vídeos Porque a Umbanda Ela é simples A gente que complica A gente tem que praticar O bem Se você praticar o bem Você vai colher o bem Se você praticar o mal Você vai colher o mal Essa é a regra básica É básica Então se eu quero merecer Algo bom Eu quero poder ir lá E pedir para a entidade Ela me atender Em alguma coisa Que está me incomodando Eu tenho que estar consciente De que eu tenho que estar Praticando o bem Se você tiver Com algum peso na consciência Você pode ter certeza Que pode ser que não aconteça Isso é uma coisa Que eu queria falar muito Muito mesmo Aqui para você Porque é uma coisa Que me deixou meio chocado O povo falar assim Não, porque você vai comparar Uma champanhe De cem reais Você vai colocar Um buquê de rosas Você vai colocar Dois mil reais Você vai fazer isso e aquilo E a Pombagira vai te atender Porque você colocou Tudo que ela gosta Não é bem assim Tem o livre-arbítrio Tem o karma Agora vamos falar Sobre energias Muitas pessoas acreditam Que Pombagira é prostituta Que Pombagira é para Chamar homem Para a mulher pegar homem Não sei por que falo isso Não sei Mas Tem muita gente Que tem essa visão distorcida E não é nada disso Não é nada disso Primeiro Que o orixá Que influencia E rege a força do amor Aqui para nós É o Shum Na minha doutrina Então assim Se você ama alguém Você tem esse sentimento Graças a Deus E graças ao Shum Que está atuando Na sua vida Muito parabéns Acendo uma vela para o Shum Agradeça Agora Pombagira Atua no nosso desejo Estou falando que nem professora Daqui a pouco Vou pegar meus óculos Atua no nosso desejo Mas não é no nosso desejo carnal Apenas Claro que ela também atua Dessa forma Se você quiser realmente Sei lá Aumentar sua libido E você quiser melhorar É claro que você pode Dar uma champanhe Para a sua pombagira Acender uma vela Ofertar uma rosa O que você quiser Você pode Mas Ela atua também No desejo De você ser uma pessoa melhor Se você está aqui No meu vídeo Com o desejo De aprender Com o desejo De me ouvir É a sua pombagira Atuando Se você está aqui Com o desejo De adquirir conhecimento Também é ela Que está atuando Se você acordou Com vontade De voltar a estudar E fazer uma faculdade É a pombagira Que está atuando Na sua vida Então ela sim Ela atua No nosso desejo Em geral É desejo De ser melhor Desejo De adquirir Alguma coisa Um computador Um celular Uma casa É desejo De todas As formas A palavra É desejo Eu espero Que você tenha entendido Direitinho Vou falar a respeito Um pouco Uma particularidade Minha Minha pombagira É Maria Padilha Das Almas E ela nunca Foi muito exigente E eu encontrei Outros médiuns Que trabalham Com também Maria Padilha Das Almas E falaram assim Não Porque a minha Ela pede chapéu Ela pede O pitador Com aquele Extensor Não sei o nome Extensor Do pito Tem que ter A champanhe X Tem que ter Uma rosa Vermelha Na cabeça Tem que estar Muito maquiada Eu tenho que estar Com joias Com brincos Com colares Gargantilhas Eu tenho que Arrumar meu cabelo Eu tenho que estar Bonita Bem arrumada Tenho que ter Aquela roupa Buffante Para poder receber A minha pombagira Senão ela não gosta Senão ela fica nervosa Senão ela fica brava Isso é uma das coisas Que me indigna Porque me diz Vamos parar Para pensar um pouquinho Se são entidades Que estão vindo Trabalhar Na Umbanda São seres de luz Ok Apesar deles Trabalharem Nas profundezas Eles tem luz E por isso Que eles conseguem Atuar na profundeza Por conta Do criador Permitir Com que eles Façam esse resgate Com que eles Amparem as pessoas Que estão perdidas Nessa obscuridão Então se você Parar para pensar Exu e pombagira Num umbral Num inferno Onde quer que seja Como você chama Nessa atmosfera Densa de vibração De sofrimento E de dor Onde tem muitos Espíritos necessitados E carentes De ajuda De amparo Eles são luz Se você parar Para pensar Eles são espíritos De luz Eles estão lá Eles não são De lá Ok Eles estão lá Eles estão trabalhando lá Eles estão ali Então eles são luz Eles são pontos De esperança Pontos de fé Pontos de amor Pontos de aconchego Por que Uma entidade De luz Iria se apegar A um brinco Iria se apegar A um batom A uma roupa A uma maquiagem Ou iria fazer Uma exigência Dessa Que Vamos dizer É mundana Porque a vaidade A sensação Da vaidade A emoção Da vaidade É uma característica Humana Não é uma característica Divina De um ser de luz Então A gente parando Para pensar Por que Que a entidade Iria exigir Tudo isso Na hora No momento Da incorporação É claro Que quando a gente Vai fazer O padê A gente faz Um ponto de força Então a gente Coloca ali Objetos Que servirão De instrumentos Para que a gente Possa canalizar Uma força Para a gente Ter um acesso Direto Uma comunicação Direta E aí sim Mas enquanto Eu estou Incorporada Eu Como médium Eu sou o instrumento E o único instrumento Que a minha entidade Precisa Então Eu acho que Pombagira Não precisa De brinco Para trabalhar Respeito A sua Que precisa Se a sua Precisa Se a sua Pede Eu respeito Eu acho Que cada uma Pode trabalhar Da forma Que convém Mas essencial Isso não é Não Pombagira Não precisa Que a gente Se arrume Ou fique linda E maravilhosa Para poder Recebê-la Pombagira Pombagira Ela é muito Mais do que Isso Sabe Pombagira Não precisa Que eu esteja Maquiada Para poder Receber Ela A Pombagira Eu acho Eu acho que Ela preza Sim A vaidade Mas Eu acredito Que para ela Beleza Está muito Além Do que a gente Pode ver Eu Já me maquiei Muito Para trabalhos De esquerda Na Umbanda Minha Pombagira Nunca falou Nada Nunca reclamou Nunca agradeceu Foi então Que um dia Eu Decidi Colocar Um colar Um cinto De moedas Da cigana E Ela se irritou Comigo Não de Irritar Como nós Vamos dizer Ela Ela se frustrou Um pouco Porque Para ela O que importa É como eu trato Quem não tem nada Para me oferecer Ou para me ajudar Como eu trato As pessoas Se eu tento Viver bem Se eu tento Viver em paz Se eu tento Amar o próximo Única Coisa Vamos dizer assim Física Que ela pede E ainda assim Ela faz o fundamento É a saia rodada Porque A saia Ela utiliza De instrumento Para Poder dispersar Toda a energia Ruim Quando ela roda E eu não estou Aqui Falando que Você está Errado E que eu estou Certa Como médium Como um bandista Desculpa as caretas Eu estou aqui Para que você Pense Do que que realmente Eles precisam Será que São eles mesmo Ou somos nós Eu não estou falando isso Para criticar você Eu estou falando isso Por mim É porque No dia que eu quis Me emperequetar Me arrumar Eu senti Na hora da incorporação Que não era nada disso Que ela queria Ela quer Um bom médium Ela não quer Uma boa vestimenta Uma boa roupa Ela não sente Vaidade De estar Na gente Porque ela já É linda Ela já É linda Naturalmente Então Vamos parar Para pensar Um pouco Para respeitar Essas entidades Maravilhosas Que elas veem Para ensinar Muita coisa Para a gente Eu não pus O microfone O que eles veem Para ensinar Para a gente Está muito além Do que uma Vestimenta Eles não só Querem Que a gente Seja melhor Como pessoa Eles precisam Essa é a missão Deles Então É isso Tentei Tirar aqui Toda a maquiagem Eu espero Que você tenha Gostado desse vídeo E Sim Eu quero impactar As pessoas Eu não quero Impor O que eu Acredito Mas eu quero Falar uma coisa Que tenha Lógica Que tenha Nexo Desde Desde quando Uma divindade Vai agir Com critérios Humanos Porque eu Porque eu considero Eles divindade Eles são Acima de mim Acima de nós Então Então Eles são Divindades Vem através Do poder De Deus Para cumprir As leis De Deus Então Se coloca Sempre Para pensar Ah Determinada Entidade Não gosta Que faça Isso Não gosta Que faça Aquilo Pode até Ser Mas às Vezes É uma Vaidade Nossa E a gente Não se dá Conta A gente Pensa Que é a entidade Que está Exigindo Ou que está Pedindo E que Etc Não tem Nem palavra E Nem sempre É assim E E eu Aqui do Contra Do contra Estou aqui Para afirmar Para todo mundo Que quiser Ouvir Que a minha Pombagira Ela não pede Maquiagem Ela não pede Champagne Ela não pede Uma roupa Exuberante Ela não pede Brincos Ela só pede Que eu Faça O bem Que eu Esteja Bem Que eu Me cuide Que eu Tenha Saúde Para que ela Possa trabalhar E é isso Tudo que ela Precisa Ela já Trabalhou Bebendo água E isso Não interferiu Em nada O trabalho Dela Então Vamos Refletir Pombagira Age Dessa forma Na nossa vida Também Como todas As entidades Eu vou repetir Isso muito Ainda Aqui nesse canal Então A Umbanda É isso Para mim A Umbanda É aprendizado A Umbanda É conhecimento E a Umbanda É evolução Se você gostou Do vídeo Comenta aí Embaixo Qual o nome Da sua Pombagira Se você Não sabe Fala assim Ainda vou Descobrir Beleza Vai assistir Esse outro Vlog E é isso Um beijo Para você Até segunda Feira Tchau Tchau